Olá, o cantor Neymar do Grosso chamou a atenção dos seus seguidores no Instagram no domingo 23 de setembro de 2018 e não foi pelo belo canto, pelas belas músicas, mas sim por uma suposta imagem misteriosa, um objeto voador não identificado, um ovni que pairou em sua janela lá no Rio de Janeiro, gerou muita polêmica e muita gente tenta saber o que é que está invadindo o Rio de Janeiro não são os militares nem os bandidos, então o que seria? Confira as imagens O que é o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro? Cinco, um grandejuste de vizinhos do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro? Vão ser uma dos spíquistas para o Rio de Janeiro? Obrigado. Como você conferiu, ele disse que estava captando isso do céu e não sabia o que era. Uma linha muito comprida na vertical com muitas pequenas luzes vermelhas, disse o cantor. Nos comentários dessa publicação, seus seguidores se dividiram entre os que acreditaram e entre os que não acreditaram. Muitos diziam ser um balão, um satélite, um drone. Por que não um drone? Um helicóptero? Uma fã teria afirmado que se trará de uma pipa, mas Ney rebateu e disse que não acredita. E você, no que acredita que está invadindo o Rio de Janeiro, seriam os ETs? Bloco Social. Vamos investigar. E aí E aí